Olá, eu estou aqui para fazer um comunicado a todos vocês, um comunicado de agradecimento pelo apoio que eu recebi do Grilo, do Bruno, do Caruso, do Baleia, que são os representantes do MDB no Análise Estadual, Federal e aqui Municipal, e comunicar a todos vocês que por motivos profissionais e também pessoais, estou abandonando o projeto da pré-candidatura a prefeito na cidade de Santo André. Vou estar junto com o projeto do MDB, que é uma mudança e uma nova forma de pensar a cidade de Santo André, e trabalhando bastante para que isso possa acontecer, mas devido a essa nova fase da economia, essa nova fase do Brasil, os problemas profissionais e pessoais me fizeram tomar essa atitude. Eu agradeço de novo o apoio de todos eles, de todos os pré-candidatos a vereadores que trabalhamos juntos nesse período, o apoio do Baleia como presidente, do Caruso, presidente nacional do Caruso, aqui da nossa regional de estado, o Bruno da regional do Grande ABC, e o Grilo aqui do MDB da cidade de Santo André, que é uma pessoa extremamente dedicada e que trabalha muito para o partido e que também pensa e quer a renovação e a mudança e a melhoria da nossa cidade. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês, vamos continuar com o projeto e queremos uma cidade cada vez melhor.